Aos domingos e feriados Nas tardes ensolaradas Eu fico horas na praia Esperando a minha amada Passo momentos felizes Afogando a minha dor Esqueço o resto do mundo Nos braços do meu amor No domingo que passou Eu fui a praia sozinho Não sei o que aconteceu Com meu doze amorzinho Cheguei no local do encontro Tinha um papel rabiscado Escrita esqueça bobinho Eu tenho outro namorado Não acreditando no que estava escrito Caminhei a praia fora Não tendo nada na mente Sou a moça que foi embora Não pode me ver sem eu Ela foi mas logo volta Só ouço barulhos às contas É o cantar daña e forra Música 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 Música